O que eu posso falar desse seminário, o Writing Canella, é que ele é tão ou mais do que eu já estava pensando, na verdade eu conheço o James, não conhecia o Richard, são pessoas muito, além de ótimas pessoas, são pessoas que realmente entendem muito sobre o mercado, sabem o que você tem que fazer, como é que escreve o livro, como é que o livro tem que ter, se você for pensar, por exemplo, numa dinâmica de um livro, o que ele tem que ter para que seja um livro interessante ao longo de tudo, então acho que é muito válido quem não fez, nas próximas que faça, e sucesso a todos, a todos nós.